O caminho do teu coração é o meu refúgio Sei que preso não estou, eu corro pro teu amor Muitas lutas estão por vir, eu já chorei e já sofri Tua noite escura me trouxe aqui Onde eu te encontro? Onde eu me prostro? E os teus cravos e pregos trazem vida Vida na alegria e na dor Segurando em tuas mãos E cantando a mesma canção Quando a noite chegar e o silêncio envolver Tua voz eu irei encontrar O caminho do teu coração é o meu refúgio Sei que presa não estou, eu corro pro teu amor Muitas lutas estão por vir, eu já chorei e já sofri Tua noite escura me trouxe aqui Onde eu te encontro? Onde eu me prostro? E os teus cravos e pregos trazem vida Vida, vida na alegria e na dor Segurando em tuas mãos E cantando a mesma canção Quando a noite chegar e o silêncio envolver Tua voz eu irei encontrar Tua voz eu irei encontrar Silêncio envolver Tua voz eu irei encontrar 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 E contando a vez que